Sabe o churrasco que você adora? E eu também? Ele vai ficar muito, muito mais saboroso, muito diferente com esse creme de alho que eu vou ensinar agora. Quem me ensinou foi minha amiga Luana, que por sinal, eu chuchei até rúcula comendo esse creme de alho de tão bom que é. Vamos lá? Quatro ingredientes que vão mudar o gosto do seu churrasco. Não só do seu churrasco, do seu lanche, enfim. Fica por sua conta em inventar novas receitas com essa que eu vou te passar. Alho, leite gelado, sal e óleo. Tudo isso eu vou colocar aos poucos no liquidificador e num passe de mágica você vai ter o melhor creme de alho da sua vida. Com a assinatura da minha produtora Luana, porque foi ela que me ensinou. Alho, eu tô usando um dente só. Leite gelado. Gelado, hein? Sal a gosto. Feito isso, a gente vai bater aos poucos pra acrescentar também aos poucos o óleo. Óleo, esse litrão. Percebeu que ele já ficou cremoso? Você desliga e só pulsa o liquidificador. E acrescenta mais óleo. Oi, Brasil! Oi, Brasil! Ui, é um creme vivo! Nem sempre você vai precisar usar o litrão todo de óleo. Você vai sentir a consistência que fica bem cremosa. Aqui no caso, eu só usei meio litro de óleo. Esse creme, geralmente as pessoas usam passando na carne do churrasco ou no pãozinho, sabe pão de alho? Então, ele é uma parte mais curmetizada, digamos assim, do pãozinho de alho. No dia que eu provei, eu coloquei na salada. E vou te falar que ficou incrível. E não fica com gosto nenhum, nenhum de óleo. De verdade. Eu tenho um pouco de resistência com óleo. Mesmo os óleos mais saudáveis e tal. Mas esse aqui fica muito saboroso. A consistência é extremamente cremosa. E se você acha que a consistência cremosa tá linda, porque você não sabe o tanto que tá gostoso. E mais uma dica sobre esse creminho de alho. Você pode incrementar colocando queijo parmesão, você pode colocar ervas finas, você pode colocar um cheiro verde. Enfim, pode personalizar com um tempero. Prova e me conta se você gostou. Aproveita, compartilha esse vídeo, curte e manda novas receitinhas que eu testo aqui e ainda falo que foi você que me ensinou.